Não foi Rogério, mas meu Pai é quem nos dá o verdadeiro Pão do Céu. O Senhor esteja com o Senhor. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, que sinal realizamos para que possamos ver e crer que obras fáceis. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na estrutura. Pão do Céu, Deus a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, nos digo, não foi Moisés que nos deu o pão que veio do Céu. É meu Pai que nos dá o verdadeiro pão do Céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do Céu e dá a vida ao mundo. Então, pedindo, Senhor, dá-nos sempre nesse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem venha a mim, não terá mais pôr-me, e rendirei em mim, nunca mais terá cedo. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Aplausos. Aplausos.